Olá, minhas amoras e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Pra quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patinga, Minas Gerais, do canal Garrafas Decoradas e Criatividades de Eva. E pra quem sabe, a mesma coisa não muda nada. Então, minha gente, eu falei que, na verdade, na verdade, eu não estou muito bem, não. Porque eu comecei uma dor aqui, do lado aqui da costela, e ela foi pras costas aqui. Começou anteontem, mais ou menos. E... Começou... E, provavelmente, hoje eu vou ter que ir na UPA. E só passando aqui, né, pra poder... E logo no começo, eu queria perguntar a vocês, antes de um minuto, né? Custa vocês curtir, comentar aí, deixar um abraço aí, pra quem não é meu amiguinho aí, firmar uma amizade comigo? A gente tá certo que eu não estou tendo condições de estar dedicando, participando das lives. Mas, na medida do possível, quem me abraçar aí, eu estou retornando, eu estou... Eu... Eu estou observando, tá? Não tô tendo condições de dar a mesma atenção que vocês merecem, não. E semana que vem vai... Semana que vem terá... As... São transmissões, né? E eu vou estar recebendo visita. Mas nem sei se eu continuar desse jeito, Deus é de ajudar, que meu marido chega mais cedo hoje. Eu vou pedir ele pra me levar ali na UPA. Levar no posto médico. Se não tiver médico lá, eu vou pedir ele pra me levar na UPA. Porque eu já tomei, já tomei, é... Analgésico, os comprimidos que eu tenho aqui, sempre, de vez em quando eu tenho aqui, né? Com uma emergência assim, pra uma hora de necessidade. Eu tomei, mas não dá valendo muito, não. Se melhorou, foi muito pouco. Graças a Deus que eu consegui dormir. Mas eu, na mesma posição que eu... Que eu deitei ontem, eu amanheci hoje. E acordei por umas... Cinco e meio, mais ou menos. E eu estava na mesma posição que eu deitei ontem. E normalmente eu mudo de posição, não fico na mesma posição, não. Então, é isso aí, minha gente. Eu tô aqui estudando, tô aqui na minha mesa de estudo. Fui ali colocar um feijão no fogo. Mas, é assim, eu tô com dificuldade de levantar. Eu levanto, tem hora que, do nada, a dor aperta. Ela dá, assim, tipo um choque, assim, dói. E desse lado aqui das costas, assim, ó. E eu sou uma pessoa que não sei conviver com dor. Eu não... Ai, gostei, gente. Parece que eu não dormi, mas eu dormi. Assim que eu peguei no sono, eu dormi até de manhã. Fiquei na mesma posição, mas eu dormi. Eu observei isso. Eu fiquei na mesma posição, virada de barriga pra cima. Decúbito frontal, tá? Quando você deita de barriga pra cima, na área da saúde é chamado, na linguagem, né? Da linguagem da saúde, linguagem hospitalar, é chamada de decúbito frontal. E quando você deita de costas pra cima, é chamada de decúbito dorsal. A decúbito dorsal. Tudo tem as linguagens, né? Vou pôr um passarinho ali, eu acho que ele vai fazer ninho. E essas uvas ali, nós vamos ter que podar ela agora pra produzir pra dezembro, né? As uvas produzam duas vezes por ano, tá? Depende de podar ela nas horas certas. No dia certo, na lua, né? A gente poda na lua, na lua cheia, na lua nova. Nós podamos na lua nova. Então, é isso aí, minha gente. Quem for de oração aí, né? Me coloca aí em suas orações. Eu já conheço, porque eu tô com sono. Mas eu não tô, não. Assim que meu esposo chegar, eu pedia pra me levar ali na... Ali vai dever que eu faça uma consulta médica, né? E faça um remédio pra mim, porque tá difícil. De repente vai pedir até raio-x. Se eu for na U, o pessoal faz o raio-x. Por causa dessa dor. Eu sou difícil dar problema de saúde, né? É muito ruim ficar doente. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra vocês aí. E eu tava vendo... Tem muitos dias que eu não via os vídeos do Willian Oliveira. Hoje eu vi, né? Não dá. Não dá pra ele dar atenção a tudo, né? De uma vez. Isso aí é uma coisa de cada vez. É... Bostejando desse jeito é difícil, tá? Aí eu tava vendo o canal também, os vídeos da Cris Bernardes. Cris Bernardes, a maioria dos meus amigos são nordestinos. Ela é... Ela é, acho que do Ceará, no estado do Ceará. Falando, ela é uma menina de 19 anos, vai ter a aparência de ter 12. Eu entendi que ela tinha 12. E ela falando que tá grávida, né? Que passa por necessidade, que os pais dela não têm emprego fixo, trabalham na roça. E que ela ficou grávida sem planejar. Sem planejar, gente? Sem planejar? Hoje em dia, numa época dessa pessoa não se planejar pra ter filho? Pelo amor de Deus, ela falando que não sabia que tava grávida. A barriga dela já tá com 5 meses, ela tá falando que ficou sabendo esses dias. Gente, tem pessoas que não observam o próprio corpo. Será que uma pessoa, uma menina de 19 anos, tá certo que ela é nova, mas nem tanto. Será que uma mulher não sabe que mestrua todo mês? Quando falha, quando atrasa, se a pessoa já não fica de... Já não fica... Não tem que ficar de prontidão, não. E outra coisa, se ela engravidou, porque naturalmente ela é particular do sexo, ó. Não tá sabendo que se não se prevenir, o risco de engravidar... É de uns 80%, que for 20%. A mulher tem que se prevenir. Não é, além disso, não é só a gravidez que você... Não é só a gravidez que acontece no ato sexual, não. Ela tá falando a gravidez, fala, 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 mas não fala nada do pai. Então, eu acho que a pessoa tem que se prevenir. Outra coisa, eu fico perto da vida que se a mulher, no dia de hoje, engravidar sem se prevenir. Falar que foi uma gravidez inesperada, que não tava preparada. Ah, ninguém tá preparado mesmo, não. Às vezes, se você tá preparado psicologicamente, se só o corpo, às vezes, não tá. E eu mesma engravidei duas vezes. E as duas vezes foi prematuro. Eu corri risco de vida. Minha primeira menina, eu perdi. E tem uma coisa, eu me preparei. Eu fiz os exames todos. Eu fiz pré-natal. Eu não deixava de ir nas consultas. Mesmo assim, não deu problema. E a pessoa que não se prepara? Não custa nada você usar. Se não tem o comprimido anticoncepcional, não custa nada você usar o preservativo, não, é? E se não tem preservativo, é só falar com a companheira. Então, hoje não tem. Não tem, porque eu não tenho preservativo em nenhuma anticoncepcional. Não tô tomando no dieta também, gente. A pessoa queira tomar o anticoncepcional no dia. Isso aí é todo um processo que o seu organismo tem que processar ali. aquele remédio, que de todo jeito não deixa de ser um elemento estranho no seu organismo. Você tem que passar a usar. E pode acontecer de ter rejeição, você tem que trocar. Então, você não pode sair hoje com um cara...